Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre a possibilidade que você tem de conseguir 5 mil reais de limite no cartão de crédito do Nubank é meu amigo é isso mesmo acredito que a maioria das instituições hoje estão optando por fazer assim porque muitas pessoas acabam não ficando satisfeitos com o limite que a instituição liberou para elas e a melhor forma hoje em dia ao que tudo indica está sendo essa de você conseguir que aquele limite bom e aquele limite alto que você tanto desejava bom pessoal eu quero esclarecer aqui alguns pontos a respeito da modalidade de como você pode estar fazendo para conseguir esses 5 mil reais de limite no cartão de crédito do Nubank bom pessoal é o seguinte em outras instituições como Banco Inter, PagBank, C6 Bank e tantas outras instituições tem uma coisa chamada CDB mais cartão de crédito que é aquela opção em que você aplica em um determinado CDB estipulado pelo banco e aquele valor que você aplicou é convertido automaticamente na mesma hora em um limite de crédito para você no Nubank não tem essa de CDB mais cartão de crédito não existe essa opção no Nubank o que existe é uma opção chamada construir limite como que funciona essa opção construir limite essa opção na minha opinião foi uma opção mais bem elaborada do que as próprias outras instituições como que funciona isso funciona da seguinte forma essa opção ela utiliza-se de parte do dinheiro que você tem disponibilizado na sua conta e você mesmo é quem determina quanto que desse valor desse saldo que você tem na sua conta você vai converter em um limite de crédito mas aí você deve estar se perguntando mais e aí José isso é um cartão pré-pago não meu amigo isso não não é um cartão pré-pago e eu vou te dizer porque porque no cartão pré-pago você quando coloca dinheiro na conta você só pode fazer compras no crédito na opção à vista já aqui nessa opção e também no CDB mais cartão de crédito você não só pode comprar à vista como você também pode comprar parcelado em 5 e 6 e em 10 em 12 em quantas vezes você quiser é meu amigo você passa a ter um cartão de crédito de verdade ou seja você vai poder comprar suas compras aí parcelada vai poder comprar suas compras à vista e vai chegar no final do mês uma fatura de cartão de crédito normal para você e aí pessoal você gostaria de participar desse limite dessa construção de limite em que você bota 500 2000 3000 4000 5000 reais o valor que indefine é você o quanto que você coloca a partir do saldo que você tem disponível na sua conta gostaria de te ouvir a sua opinião a respeito dessa opção se para você vale a pena ou se você ainda prefere ficar mesmo assim com limite de 50 reais esperando que o nubank melhore o seu limite em vez de você mesmo dar uma melhorada no seu limite vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou